Bem-vindos a mais um Glamor da Madrugada, nosso tradicional encontro de todo dia buscando a Deus, Seu poder, Sua unção, Seu renovo e como é bom depender de um Pai de amor de um Deus que nos conhece, que nos ama e que tem planos incríveis para nós Vamos iniciar orando, Pai, como é bom nos dirigir a Tua presença como é bom nos sentiremos amparados, preenchidos pelo poder que há no Teu nome é o Teu nome que faz tudo ter sentido, é o Teu nome que muda todo o cenário caótico é o Teu nome que abre portas que normalmente nós não podemos abrir é o Teu nome que nos restaura mesmo depois da exaustão, é o Teu nome e nesse nome agora nós nos rendemos e professamos Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz Deus da minha alma, Deus que rendo todos os meus dias seja exaltado, Senhor, onde houver uma pessoa agora buscando o Teu nome seja exaltado, seja exaltado acima da dor, acima do medo acima da melancolia, acima da depressão não há absolutamente nada, nada que vá destruir aquilo que só o Senhor pode fazer eu amo a Tua presença, eu desejo a Tua presença, eu espero pela Tua presença eu sei que a Tua presença, ela é exatamente aquilo que nós mais precisamos é o Senhor que faz tudo na nossa vida ter sentido e eu peço agora, Espírito Santo, venha ao nosso encontro venha ao nosso encontro, venha ao nosso encontro nós precisamos de Ti, Espírito, precisamos da Tua presença, Espírito precisamos do Teu toque, é a Tua glória manifesta em nós que faz tudo ter sentido venha, Pai, sopra o Teu vento aqui ó Deus, onde houver o caos, onde houver o pânico, a histeria, a melancolia agora seja quebrado, Senhor eu oro, Pai, por uma visitação Tua trazendo-nos o poder da Tua presença nós não nos embriagamos com vinho porque isso gera contenda, mas nos enchemos do Teu Espírito é o Espírito de Deus que nos dá a vida é o Espírito de Deus que nos dá a direção é o Espírito de Deus que nos dá combustível é o Teu Espírito, não há vida sem o Teu Espírito nós não conseguimos sem o Teu Espírito é graças ao Teu Espírito que nós estamos em pé é graças ao Teu Espírito que nós encontramos provisão, proteção, bendito seja o nome de Jesus adorado para sempre seja o nome de Jesus Rei dos Reis, Senhor dos Senhores Príncipe da Paz, Pai da Eternidade digno de toda honra, glória e louvor eu Te exalto, Pai querido eu bendigo o Teu nome, Pai querido e eu sei que na Tua presença somos fortalecidos pela glória que há no Teu nome amém e graças a Deus bem-vindo a mais um clamor da madrugada bem-vindo a mais um tempo de fé, de devoção, de entrega onde eu tenho certeza Deus vai nos visitar Deus vai nos encher de vigor de unção a uma nuvem de glória vindo sobre a Tua vida a uma nuvem de glória vindo sobre os Teus dias e eu creio nisso já deixa aqui o Teu pedido de oração aqui no chat ou nos comentários, onde você estiver já deixa aqui nos comentários, já pega esse link e manda para o máximo de pessoas que você puder alguns especificamente colocando uma dedicatória beijo para as crianças e não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal são ferramentas e movimentos tão simples que ajudam muito aquilo que a gente está plantando e construindo aqui ok? quero deixar um texto para a sua meditação para que a gente coloque nossa fé em prática tão poderosa, tão necessária eu quero ler com você o Salmo número 34 versículo 8 provem e vejam como o Senhor é bom como é feliz o homem que nele se refugia provem provem antes de criar preconceitos antes de deixar a sua mente vagando por aí antes de ter ideias provem eu nunca vi, por exemplo, um dizimista fiel reclamar do dismo só reclama do dismo quem não tem coragem eu nunca vi uma pessoa fiel a Deus no seu servir reclamar do servir eu só vejo reclamar do servir quem não faz nada pessoas apáticas porque quando você prova de Deus, como diz o Salmo prove e veja como o Senhor é bom prove a gente precisa entender que no mundo de coisas prontas no mundo onde tudo se acelera Deus não vai acelerar os processos que tem para nós só porque estamos com pressa ou porque estamos impacientes porque acostumamos agora não mais assistir o filme na hora que a televisão quer eu escolho no streaming a hora que quero assistir porque agora eu não quero mais ter que passar por grandes movimentos eu quero tudo pronto, eu assisto tudo pela internet eu faço tudo no fast food da vida é o toque de um aplicativo é o toque de um botão mas Deus tem processos e o processo começa prove e veja que o Senhor é bom prove você precisa nos momentos caóticos da sua vida provar da fidelidade de Deus e o que é provar? é deixar e dar a oportunidade de Deus se revelar a você quando você não entende que é o momento de aguardar quando você não entende que é o momento de ouvir mais ninguém quando você está tão embebedado pelo ego pela tristeza pela dor e a sua vontade é sair destrambelhado e destrambelhado mesmo fazendo várias coisas nada a ver mas provar se Deus disse que está comigo eu quero que provar que Ele está comigo então o que eu vou fazer? eu vou buscar e contemplar a sua presença se Deus disse que vai prover a minha vida eu não vou ficar como um maluco um maníaco correndo atrás de pessoas eu vou continuar andando a passos de fé eu vou provar eu vou testar o que a Bíblia diz que Deus pode fazer eu vou testar o que a palavra de Deus diz que o meu Jesus pode criar e nesse teste nessa situação nós vamos vivendo um tempo de milagre nós vamos viver um tempo de conquista eu creio no poder de Deus eu creio na autoridade que é no nome de Jesus eu creio que quando o meu Deus se levanta milagres verdadeiramente podem acontecer eu creio verdadeiramente que o Espírito de Deus está sobre nós e onde o Espírito de Deus está alguma coisa acontece então é por isso que nós provamos de Deus provamos e vemos tantos milagres já temos você não pode deixar de provar de Deus nem sempre Deus vai se manifestar do jeito que você imaginava nem sempre Deus vai mostrar o caminho do jeito que você queria mas você nunca pode esquecer que é provando de Deus que é dando a oportunidade para que Ele se revele a você que você vai ter suas maiores experiências com Ele é assim que nós vencemos nossas guerras eu quero ler alguns pedidos aqui que vocês mandaram a Priscila Daiane peço oração para que Deus venha nos guiar na administração da empresa a Cátia Silva peço oração para que eu possa cumprir o meu compromisso financeiro a Juliana peço oração para que Deus liberte o Eduardo de todos os vícios Luciene Ferreira oração pela minha vida financeira e uma porta de emprego Bruna Martins peço oração pela cura do meu pai Severino e pelo transplante de rim dele nós vamos orar agora e eu creio na plena manifestação da graça de Deus liga o teu pensamento no trono pai nós queremos provar do teu nome provar do teu poder chega de ficar imaginando as coisas chega de ficarmos à mercê dos acontecimentos ainda que nada pareça ser possível vencer ainda que o cenário esteja caótico eu vou provar do que a Bíblia diz a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará a Bíblia diz que ainda que eu ande por um vale de sombras e morte o Senhor está comigo a Bíblia diz que se mil caírem ao meu lado dez mil caírem à minha direita eu não vou ser atingido a Bíblia diz que se eu clamar de todo o coração eu te encontro a Bíblia diz que se eu bater a porta se abre se eu buscar eu encontro e se eu pedir eu recebo então eu vou provar eu vou provar do que a Bíblia diz eu quero me encher da autoridade do Espírito Santo e no meio do caos no meio das coisas que não funcionam no meio das coisas que aparentemente já são casos perdidos eu abro a minha boca e declaro vida 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 onde abundou o pecado onde abundou a morte abundará a glória de Deus o poder de Deus a unção de Deus a glória do Pai estabelecida eu creio nisso eu confio nisso eu espero por isso eu me deleito no Senhor eu descanso no Senhor eu sei que o Senhor está comigo e quando o Senhor está comigo nenhum mal me sucederá e nenhuma praga chegará à minha tenda vai quebrando meu Deus todo o engodo das trevas vai quebrando meu Pai toda a cilada satânica vai desfazendo meu Deus tudo aquilo que o inimigo pode ter tentado plantar para trazer confusão para trazer desespero para trazer agonia eu creio e confio no nome de Jesus eu creio e confio no poder que há no nome de Jesus e eu declaro agora o Deus que está aí ao teu lado o Deus que está à distância de um braço para tirar você desse abismo ele agora diz me chame prove do meu amor me chame prove do meu poder me chame me chame faça algo para que eu vá em tua direção o primeiro passo não é de Deus o primeiro passo é seu é você que clama é você que se derrama é você que abre a boca e diz vem Espírito eu sou todo teu vem Espírito e se apodere de mim vem Espírito e tome o teu controle na minha vida eu sou de Jesus Jesus é meu eu sou de Jesus e creio nele eu sou de Jesus e dependo dele eu sou de Jesus e descanso nele é Jesus é Jesus e não há outro é Jesus rei dos reis santo Deus pai da eternidade venha pai venha ao nosso encontro venha desbaratando setas das trevas venha desbaratando engodos malignos sai demônio sai espírito das trevas saia engodo maligno pai o intercedo por todos os pedidos de oração feito aqui no chat oh Deus são guerras intermináveis são batalhas que vemos e percebemos que não há nada em ninguém que pode parar meu pai eu sei que o Senhor é fiel e eu sei que na tua fidelidade nós encontramos paz alegria regozijo na tua fidelidade nós encontramos ânimo e eu sei que tu podes eu sei que tu podes fazer milagre eu sei que tu podes modificar cenários eu sei que tu podes modificar oh Deus o ambiente e na tua presença não há o que temer na tua presença não há o que temer é o sangue de Jesus que importa é o nome de Jesus que importa é a tua presença que importa então eu te peço agora Senhor contra todos os laudos médicos contra todas as sentenças ó Deus administrativas judiciais o Senhor são do nosso coração e se o Senhor vê em nós graça e se o Senhor vê em nós um coração dependente nós clamamos pai por milagres 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 que transpassam que ultrapassam a lei da física da química da biologia milagres que ultrapassam a matemática as probabilidades a estatística para a glória do teu nome em nome de Jesus pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoe nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino o poder e a glória para sempre amém 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 que o Senhor te guarde que o Senhor te abençoe que o Senhor te renove até o próximo clamor da madrugada tchau uau que clamor poderoso ó meu coração pegando fogo aqui e eu espero que o seu também quero agradecer a todos que tem feito do clamor da madrugada o seu momento de conexão com Deus as crianças que a cada dia que passa estão mais presentes aqui no clamor obrigado por todas as contribuições feitas aqui no canal graças ao seu esforço a gente continua trabalhando para levar mais conteúdo a você ó além do clamor de segunda a sexta-feira nós temos pense-hória às nove da manhã e de segunda a quarta e sexta às oito horas sermões inéditos aqui no canal se conecte mais comigo e vamos crescer em direção à presença de Deus Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe